E vai tá bagunçado, aí vai perder tempo organizando. Então organizar logo, mas depois já focar o que precisa. Porque, tipo, tem parte que fica com a tela preta, tem parte... Um monte de coisa sobrando que eu voltei pro lado porque não precisava. Essa é a intenção do filme, tipo, tocar, exatamente chegar nessas pessoas e elas entenderem que, tipo, aquilo não é... Tipo, essas coisas que acontecem na sociedade não eram pra acontecer, entendeu? Um personagem que foi criado, entendeu? Porque, tipo, se fosse um relato meu mesmo, pessoal, aí sim eu entendo que eu deveria conversar com a minha mãe, com alguém assim. É um personagem e é importante tratar desse assunto. Porque são pessoas que na vida real não existem, entendeu? Em comparação com o que tava no roteiro, o que tá aí, tá muito perto, muito longe, ou tá mais pra longe, mais pra perto, 70%, 80%, por que que você acha? A gente vendo o vídeo, a gente consegue ter uma ideia do que tá passando no real. E a emoção da cena, sacou? E eu acho que assim a gente consegue fazer uns áudios melhores, como se fossem, igual tava falando pro pessoal, um teatro, um teatro. A gente sabe o que tá passando naquela cena, a emoção daquela cena, então, consequentemente, a gente consegue reproduzir uma fala com aquela emoção, sacou? E não tá batendo isso, com a emoção do vídeo, do filme, com as emoções do áudio, tá? Tipo, muito diferente, muito... Mais emoção, mais voz, então. É, exatamente. Na cena, tipo, encaixar mais o áudio com a cena, sacou? O áudio não condiz com a cena. É. Também tem que mexer na entrevista minha e da Maria Eduarda, que tem que colocar a minha parte, que eu fico em silêncio, que eu acho que não foi, e a pergunta dela, porque tá a pergunta de outra pessoa, acho que é o Jeff que eu tô perguntando pra ela. Certamente tem uma diferença, que nem a Maria Eduarda falou, mas é como uma evolução. Não tá longe do que a gente queria, acho que tá exatamente o que a gente queria, cada vez melhor. Eu não penso isso também. É como a gente queria, só que a gente não sabia ainda o que a gente queria, assim, entendeu? Se, tipo, idealizava, agora tá saindo... Tava na cabeça, eu não sou. Mas eu acho que tá indo no rumo que a gente, tipo, pensou lá no começo, né? O que a gente, quando a gente começou a montar o roteiro, quando a gente começou a ter as primeiras ideias, mudou bastante coisas, mas, tipo, foi pra melhor. Então, é isso. Acho que agora é só terminar o que já tá começando.